Olá galerinha, bem-vindos a Moby Dick, seu canal de gameplay pura sem enrolação Com mais um pouquinho aqui de Wild Rift pra vocês, versão para celular do League of Legends, o famoso LOL E testamos o Sion, pessoal, testamos o Sion na rota solo Fizemos testes em outras rotas também, depois vou mostrar pra vocês Ele que tá aí no evento, né, da semana, que tá terminando, inclusive O Sion e a Samira, eu optei pelo Sion Quando a Samira aparecer em alguma rotação aí, a gente testa também No meio do evento você pode escolher, né, entre o Sion e a Samira, eu peguei o Sion E a Samira agora só na rotação, ou se a gente pegar o boneco Então eu vou mostrar essa partida que eu fiz pra vocês Testando o boneco E depois Eu vou mostrar duas partidas, como a gente sempre faz, né, mostra duas partidas E no meio a gente mostra um pouco do boneco, da build que a gente tá usando Então o Sion, ele é um boneco muito forte Com características de tanque, né Ele tem Ele é Man, assim, vamos dizer Mais voltado pra função de rota solo Tá vendo, eu peguei primeiro essa habilidade, tá Que é o escudo dele, né, o W dele Ele fica com o escudo e no final ele dá um stun, né, ele causa um dano Você reconjura, você causa um dano nos adversários É a primeira habilidade que eu peguei Nessa partida, né, como eu disse, eu tava testando ele, né Se capaz de pegar o boneco Essa outra habilidade também é bacana Seria o W dele, que ele joga uma onda de choque, uma onda de energia Que quebra a armadura dos inimigos, causa dano e quebra a armadura E tem o Q dele, que é uma martelada que ele dá no chão Um golpe bem forte que ele dá no chão Que causa um stun Causa o dano e um stun É assim, a minha opinião sincera do personagem, eu acho que ele é forte sim Ele contribui bastante pro time, mas eu acho que tem bonecos melhores pra função Não acho que é o melhor não Pelo menos não vou mudar por enquanto os que eu tenho usado na rota solo Mas ele é muito útil pro time, ele ajuda bastante o time Apesar de não ser o mais ruim Essa aí que é o que dele, tá vendo Só que ele demora pra carregar, pra dar o dano máximo, né Demora pra ele carregar Você pode conjurar antes Só que dependendo do tempo que você conjurar, ele não dá nenhum stun Pra fechar, aí quando fecha ele já dá o stun, tá vendo Quando fecha o desenhinho do golpe ali Olha o E dele, tá vendo Você empurra os carinhas, todo mundo que ficou sem armadura Todos que foram sofrer o dano O que você pega, né, ele se empurra pra trás e ele vai dando dano em todo mundo E quebrando a armadura de todo mundo Essa onda de choque ele dá, né Eu recorrei pra fazer item, depois eu mostro a build dele, né Eu tô quase pegando a ult dele, a ult dele é interessante também Ele vem correndo com tudo, né, numa linha reta E se acertar alguém ele causa um dano ali, ele causa um stun na área Ele tem um passivo também, que quando ele morre Ele ressuscita Ele ressuscita com a vida cheia E vai perdendo a vida assim, rapidinho Só que você pode, você fica mais rápido, né Você pode, você se matou Aí ó, eu lutei E eu errei ele, tá vendo Então acertei ele O problema dessa ult dele é ir Ó, ressuscitou, tá vendo, morreu, ressuscitou Só que eu não sei porque que ele ficou parado Tem uma hora que ele dá umas, umas bugadas Eu não sei porque Eu não consegui atacar, entendeu Tem uma hora que ele faz isso Eu não estou entendendo o porquê De que tá acontecendo isso Porque era pra ele atacar rapidinho Ele nem sempre funciona Não sei por como é que ele Essa ult dele é ruim por isso Porque se você erra o alvo, né Você passa voltado Pegou com o senhor ali, tá vendo Vai correndo que nem louco E aí o cara desviou E... Ele tem a capacidade de limpar a linha rápido, né Vocês viram pelo conjunto de habilidades que ele tem Você limpa a linha rápido Aliado eliminado Mas eu acho que a ult dele é difícil De você o controlar Não é tão fácil E essa passiva dele Que ele ressuscita depois Tá dando umas travadas Às vezes Não sei porquê Esse é a bisoninha em cima Mas várias vezes ele não atacou não Ele ficou parado Assim Eu tava até achando que era stun Mas naquela hora não tinha stun nenhum Por cima dele Você vê que ele ficou parado Olha o dano Olha o dano Olha o dano É uma capacidade de dano muito forte, né Eu não consegui fechar o dano muito Eu não consegui fechar o dano muito Tentando pegar ele pé as quatro Na hora ele virava Fizemos Beleza Agora ele vai ressuscitar Agora foi Vai conseguir matar Tá vendo Ele vai perdendo a vida rápido Porque ele fica mais rápido também Pra atacar Então você consegue às vezes Eliminar uma torre Eliminar um inimigo Nessa Isso que eu acho bem útil Então O que eu percebi Que assim Que ele é o boneco Você acaba morrendo muito com ele Ele tem essa característica de estar em cima De ir pra cima De tancar E quando ele morre Ele ainda consegue ficar na luta Então você acaba Se arriscando mais Morrendo mais Isso que eu percebi com ele E olha só Já estou com o primeiro item Eu peguei a botinha de tenacidade Por causa desse Brand aqui Tinha uma Luxa também Por isso que eu peguei a botinha de tenacidade Morri duas vezes Mas conseguimos garantir o Aralto Pelo menos Primeira vez que eu morri De bobeira Aquela falhada Deu na ult Vou pegar esse cara aqui Já destruí uma torre Vou pegar o Brand Pronto Eliminei o Brand Legal Beleza Eu levei duas torres Tá vendo Ele é muito forte Agora eu não consegui castigar Eu morri Quase que eu levei o Rengar Eliminei Morreu Nessa ressuscitada Que ele deu Então é Bem útil Bem bacana Então agora eu estou com 2 barra 3 Já levei duas torres Você vê que ele é forte Sim Tem bastante utilidade Para o time Mas eu acho que tem Personagens mais fortes Para a função Na rota só Eu estou usando O encantamento Do escudo Com ele Já peguei o encantamento E já estou indo Para o terceiro item Ele tem uma passiva Também Que cada Unidade que ele mata Ele aumenta um pouco A vida dele Ele vai aumentando a vida Por favor ele vai matando Entendeu Qualquer coisa Mas Ao longo do jogo Né A UTAGEM Cima dele Tá vendo UTAGEM Cima dele É É para castigar ele Já Fugiu 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 Ganhou Aí também com ele emparrar facinho, sozinho, limpei a linha toda. Agora vou começar a ajudar as outras linhas né, eu já levei duas torres aqui da minha, com o arauto é claro né, com o arauto bem usado você leva duas torres, mal usado não leva nenhum, já lutei ali, tá vendo, delifiquei os dois, minamos um, 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 alí, ai Everyday Out we are going to the other side of us took to the side, but I took Morreu o Brand também, legal, então castigamos bem eles Vocês viram que o Sion ajuda bastante nessa teamfight com a ult Com a passiva dele Eles vão querer fazer algum objetivo ali, a gente tá sem medo Provavelmente já fechei o terceiro item, tá vendo, armadura de espinhos 2 barra 4 barra 4, tá vendo, isso acaba funcionando quase como um suporte O número de assistência tá maior Vou guardar aqui, garantir essa visão do dragão Porque ninguém tá cuidando disso Vou garantir aqui Filho Sua equipe, no ar out do giro Enfim Olha o dano que ele fazia aí, tinha metade da vida dele, vocês viram né? Olha, um tapa só levou a toa aí. E aí é eu isto, tá vendo? E mocha-o! E aí? 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 Segurando. Era só fazer o dragão agora, vocês vão conseguir fazer. Fizemos, beleza. Salvamos o dragão, legal. Matamos quase o time inteiro deles. Fizemos o dragão. Olha, eu to com oito de assistência já, é oito ou seis. Pra vocês verem como ele acaba funcionando como um suporte mesmo. Aí até eu testei ele como suporte, depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Testei ele na selva também. Olha, já outei já. Vai só agora que ele vai. Ele vai, vai derrubando tudo no caminho, tá vendo? Só passei pelo Brand. E morra-o! Morri! Aí vou matar o dovinho, né? Pra ver o que. Tá nessa minha, pronto. Mais uma assistência, né? Tá vendo? 7 agora, 2 barra, 5 barra, 7. É, vira suporte, é um suporteão. O time. Terminei o quarto item, o semblante espiritual. Nós já levamos 4 torres deles Estamos com 2 kills a mais E 1, ah, e o que está dando uma diferença De 6 mil de farm a mais pra nós Cada um fez um dragão E a gente fez o arauto Então, o jogo está mais ou menos Incrivado, a vantagem nossa é as torres A gente levou mais torres que eles E justamente, 2 torres a mais Quem que levou 2 torres ali com o arauto É garoto Eu acho que ele é útil sim ao time É muito forte Mas não é o melhor solo Eu diria pra vocês Ele acaba funcionando como um suportão do time Entendeu? Tancão pro time, suportão pro time Que é bom também, lógico Principalmente na teamfight Aguardei aqui o barão Não sei o que aconteceu Aliado eliminado Esmaguei a Miss Fortry Pegamos o Rengar Trash Vamos levar essa torre agora Ah, era uma torre Nossa, aí dá muito dano Não vai com aquela habilidade de torre Aquela runa, né Que dá mais dano em torre Agora vou pra cima Tá doida, vendo? Tô fazendo que tá doida Pronto 4 barra 6 barra 8 Até que eu tô com farm boa 13 mil de farm Tô segundo, mas é farm Só tô perdendo pro Mastery Fazer ali o barão Um golpe Nem sei não Não, perdemos o barão Perdemos o barão Vou salvar minha torre aqui Pra eu pegar mais Nada, pegou eu já usei o acantamento correu igual o diabo foge da cruz mas não conseguiu fugir não os despojos da guerra fiz o quinto item ali com aquela manopla dos glaciratas né já fiz a metade do último item 5 barra 6 barra 8 ainda estou com o segundo maior farm do jogo tentando fazer o barão lá a gente vai dar riscada ai a ult como ajuda muito na team fight a ult o seu encantamento é que eu estou dando risada ai que essa auréria um sol estava reclamando pra caramba ai a gente estava zoando ai por isso que eu fico dando risada toda hora ai no jogo a 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 taxa de conversão de assistências dano sofrido por morte escudo e derrotar torres de torres vou mostrar aqui a build dele Sion Sion colosso morto vivo a utilidade está montando 1 aqui e dificuldade 1 eu acho que não é tão fácil assim com a da ult dele e eu acho que ele acaba sendo um pouco mais útil mas beleza resistência 3 dano 2 é muito é um tanque né aqui está com uma cada aqui está vendo somente rota solo né aqui eu testei ele no suporte na selva depois eu mostro para vocês a passiva dele um gloria muri ele ganha vida adicional sempre que abate uma unidade e 6 né para as unidades e para campeões e monstros e unidades grandes é 20 ao sofrer dano fatal ele se reanima causando temor e causando lentidão por um segundo e pode se atacar e se mover mas ele decai rapidamente e ganha 100% de vampirismo entendeu por isso que você viu que o voo atacando ele vai recuperando a vida né mas ele perde muito rápido e aí as habilidades dele todas as habilidades dele viram uma outra habilidade que é que ele ganha velocidade de movimento entendeu aí você usa isso aí para atacar alguém você conseguir resolver você usa isso aí para ele ir mais rápido golpe demolidor é aquele que ele dá um tá vendo ele carrega por quase 2 segundos e aí causa dano e se carregar para pelo menos 0,65 segundos ele dá o atordoamento entendeu então você tem que esperar fechar é quando fecha o desenhinho lá é quando fecha o desenhinho e ele causa o atordoamento olha lá as tropas sofrem menos dano enquanto os monstros sofrem mais é por isso que eu fui testar aí na selva também aqui é o escudo forneira da alma ele ganha um escudo e ele absorve uma quantidade X de dano se você ainda estiver com escudo depois de 3 segundos se não tiver já gastado o escudo todo você pode detoná-lo reconjurar a habilidade né e aí ele vai causar dano em quem tiver em volta entendeu e ele detonou automaticamente se não tiver sido consumido após 6 segundos o urro do assassino com aquela onda de choque que ele dá causa lentidão e remove a armadura e os não campeões são empurrados para trás e os inimigos que são atingidos por essa unidade que é empurrada para trás sofrem os mesmos efeitos e quantidade de dano então é bem bacana também é uma habilidade que ajuda muito a limpar a linha também né todas as 3 habilidades dele são muito boas para você limpar uma linha de minion né você limpa rapidinho inclusive a ult né que você pode ir arrastando os minions todos que é a investida controlada ele vai que nem louco na direção correndo e onde ele bater ele causa dano e atordoamento só que se você bater em uma torre você vai causar só metade do dano mas pode ser também se você passou lotado pelo inimigo mira na torre dos caras vai fazer o que né pelo menos você vai perder a ult agora vamos ver a build que eu estou usando esse aqui é de selva que é de top então é o fantasma o feitiço né e o incendiar que é o que eu gosto de usar no top eu prefiro no top usar o fantasma do que o flash as runas que eu estou usando é o aperto dos mortos vivos que é da capacidade de tanque e cura para ele ponto fraco que você ao debilitar o movimento de um campeão ele sofre mais dano durante um tempo e como ele tem várias habilidades que causam esse stun né acho bacana condicionamento ele vai ganhando a armadura ao longo do tempo que para reforçar essa característica de tanque dele e o demolir torres né os itens ergede do fogo solar que é aquele que causa dano passivo né o cara só chega perto ele já vai queimando armaduras de espinhos que ao sofrer dano você causa dano nos inimigos e sem contar que é um quebra cura né que causa feridas dolorosas e tudo isso aumentando a vida dele né a bota sempre deixa assim monto de acordo com o jogo com o na rota solo eu tenho usado o encantamento de escudo aquele escudão né que dá mais vida e armadura normalmente eu tenho usado essa na rota solo semblante espiritual que vai te dar mais regeneração de vida né manopla dos gracinatas que olha só uau que deu depois de 0 uma habilidade seu próximo ataque causa mais dano e cria um campo congelado que causa lentidão ele já tem várias habilidades que causam lentidão então você aumenta mais essa característica e o prestágio de randuin que vai com que você receba menos acerto crítico e reduz a velocidade de ataque dos seus inimigos quando eles te atacam então é uma build de tanque né vocês podem observar isso full tanque e vou mostrar agora mais uma partidinha pra vocês pra finalizar cadê o sion na rota solo depois eu vou mostrar pra vocês ele como suporte e como selva tá pessoal aí vocês vejam aí o que vocês acham o sion na rota solo eu já mostrei essa aqui né e agora essa agora eu peguei uma fiora a outra tava contra o brand né tudo bem que o brand também não é um campeão pra rota solo né ajudou um pouco agora eu peguei uma fiora que já é mais pedreira né de enfrentar ela consegue neutralizar nossos golpes tem uma capacidade de dano muito forte também né então vamos ver como é que foi contra a fiora então provavelmente eu sofri bem mais então a build é a mesma comecei com um item que dá mais vida né é um tanque então você sempre investe em vida né então com a fiora o 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 Caí já levou uma já. Usi o fantasma pra sair fora dela. Me escuto pra não morrer, tá vendo? Causa muito dano, cara. Fiora é pedreira, é pedreira, não é fácil não. Vamos cuidando com ela. Fui pro escuto pra cima, já perdi o escuto, tá vendo? Porque causa muito dano. Ah, eu vou morrer, já era. Pra cima agora, aí ó. Estou esperando provavelmente fazer o item. Ah, fiz já o segundo item, o item intermediário ali. Que dá vida e aceleração de habilidade, né? E agora não conseguiu acertar o Tattuoi, o importante é isso. Não conseguiu aproveitar a carga explosiva ali, né? Do da runa. Vou lá ajudar o Jango, 3 ai Usei o fantasma Esse cacete também ficou, olha só, ficou baixando o sapão, não deu pra entender essa Ai, agora ficou parado, tá vendo? Esse cacete ai não deu pra entender a dele não Em vez de vir junto não, foi dar a volta lá, batendo o sapão Mas tudo bem E morra E morra E morra E morra E morra-o! 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 Fiz já o encantamento! A botinha eu fiz aqui pela coisinha que ta é de vampiro! Fiz botinha de vampiro! A outra eu tinha feitei na cidade né! Essa que eu fiz vampiro! E fiz o encantamento! 032 Vou ajudar aqui na TF aqui! Já levei minha torre mesmo! E vai sair aqui agora! All done! Pode dar mais um de dois! Matou! Vou atrás dele aqui! Matou! Beleza! A torre ficou um tapa também! Tá bom! A gente tava com uma ligeira vantagem né! E agora... Estamos com uma ligeira vantagem! Graças aos objetivos que a gente combou! Já fizemos duas torres! Estamos com 4 kill a mais! Um pouco mais de... Olha! A ult! A ult! Chegou! Tá vendo? Alguma ajuda na TF! Já ta os dois frascos já recuados! Vamos levar essa torre aqui! Já era a torre! Pronto! Devei a torre sozinho! Sem Minion pra proteger! Guardar aqui! No começo você viu que você sofre um pouco com o Sion né! Principalmente se você pegar um adversário forte tipo o Fiora! Um cara que dá muito dano! Que tem uns ataques básicos fortes né! Você sofre um pouco! Mas depois ele vai ficando foico! Chegando no nível 10 ele já ta um máximo! Só empurrando essa linha pra frente! Fala! Fala! Aliado eliminado! Neutralizado! Fala! Um saco de queima! Fala! Estão me tentando destruir! E morram! Fala! Fala! 0 dragão agora vou guardar aqui para tentar garantir esse arauto aqui 0-4-4, não matei ninguém, mas como falei, o Sion acaba sendo um suportão do time estou quase fechando o terceiro item vamos ver se a gente consegue garantir esse arauto porque a equipe inimiga já fez o dragão, vamos deixar eles combarem pronto, beleza então, aqui, essa segunda fase aqui de objetivos, ficou meio a meio eles fizeram o dragão, a gente fez o arauto, beleza a gente está com uma leve vantagem, estamos com 3 torre a 1 21 kill a 13, 4.500 a mais de farm a gente estava brigando no meio, eu falei, vou avançar essa linha aqui ela vai iluminar depois de mim aqui, velho saí fora saí fora, tá maluco os despojos da guerra fiz armadura de espinhos, já fiz 3 itens, comecei o quarto voltei no meio ali, parece que faz, peguei o Iassu vou sair dali por causa da fiora ficava na torre ali torre destruída e morra e morra Odeon, Odeon, Odeon atua. Ai ta... mandando no arquivo... procuro de arquivo, tuto ai aqui. Elevamos o top! Desistindo, desistindo, soltamos o Aralto ali ainda, então esse é o Sion, ele é muito forte, eu acho que ele é útil para o time mais do que o Riot colocou ali, ele ajuda muito a limpar a rota, nas teamfights e a levar torres, mas eu acho que tem campeões mais fortes que ele porra da solo, depois assistam também os vídeos que eu fiz, testando ele na selva e como suporte, tá pessoal? Um grande abraço aí, até a próxima!